Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer um resumo do filo dos plateomintos. Os plateomintos são conhecidos como vermes que possuem o corpo achatado dorso-ventralmente. Esses animais podem apresentar desde poucos milímetros até metros de comprimento. São encontrados em ambientes marinho, de água doce, em solos úmidos e também como parasitas no interior de outros animais. Eles são bastante conhecidos pelas parasitoses que causam nos humanos, como por exemplo a esquistossomose e a ateníase. Os plateomintos são animais triblásticos, apresentando três camadas germinativas, ectoderme, mesoderme e endoderme. Eles são acelomados. Não possuem celoma, ou seja, a região localizada entre a ectoderme e a endoderme é totalmente preenchida com tecido da mesoderme e possuem simetria bilateral, uma linha imaginária dividindo o corpo em duas metades iguais ou praticamente iguais. A movimentação dos plateomintos é feita pela contração de músculos, que permitem a rotação e giro. Ou também por meio da natação com a ajuda de cílios. Nos plateomintos não há sistema circulatório nem respiratório. Muitas trocas gasosas e eliminação de resíduos nitrogenados ocorrem por meio de processos de difusão epitelial pela superfície do corpo do animal. Eles possuem um sistema excretor simples, que é constituído por protonefrídeos, estruturas formadas por redes de tubos sem saída, contendo porções ricas em cílios ou flagelos, chamadas de bulbos flama ou solenócitos. Algumas espécies possuem sistema digestório incompleto, tendo uma boca como única abertura. Os plateomintos possuem sistema nervoso capaz de processar informações e que é do tipo ganglionar, ou seja, com formação de gânglios, que são aglomerados de neurônios. Nesses animais, há dois gânglios cerebrais, de onde saem dois cordões nervosos que percorrem todo o corpo. Eles podem apresentar reprodução sexuada e reprodução assexuada. As planárias, por exemplo, reproduzem-se por fissão, um processo em que há divisão do corpo do animal em dois, com posterior regeneração. O sistema reprodutivo normalmente é hermafrodita, apresentando os dois sexos, e ainda é observada com frequência a fertilização cruzada, na qual um indivíduo fertiliza o outro. Os plateomintos são classificados em três classes principais, trematoda, cestoda e turbelária. Na classe trematoda, são encontrados importantes representantes de plateomintos endoparasitas, que são parasitas que vivem dentro do corpo, com destaque para o cistossoma mansoni, que é o causador da doença esquistossomose, popularmente chamada de barriga d'água. Já na classe cestoda, são encontrados parasitas intestinais de vertebrados. Um dos representantes são as tênias, também chamadas de solitárias, animais que apresentam uma cabeça cheia de ventosas, e em algumas espécies, gancho e um corpo formado por uma cadeia de proglótides, isto é, segmentos do corpo da tênia que possuem em seu interior os órgãos reprodutores femininos e masculinos. E por fim, na classe turbelária, a maioria das espécies é marinha, porém existem representantes de água doce e de solo úmido. São animais pequenos, e a maioria é predadora. Os principais representantes são as planárias. Esses animais movem-se utilizando cílios, que existem na sua superfície ventral. As planárias apresentam ocelos, olhos primitivos, que são estruturas que possuem células fotorreceptoras e, portanto, sensíveis à luz, porém, são incapazes de formar imagem. As classes Trematoda e Cestoda são completamente parasitárias, diferentemente da classe Turbelária, na qual se observam indivíduos de vida livre, ou seja, não parasitas. E por hoje é isso. Se gostou, deixe um like e se inscreva para ajudar o canal. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!